Fala galera, eu sou Fabiola Carabelli e esse vídeo pra mim tem um gostinho de nostalgia, sabe? Aquele TBTzão que a gente fica... Ai que saudade, pronto, é isso mesmo. A gente vai papear um pouquinho sobre dicas de viagem, mais precisamente eu vou dividir como é que foi a experiência da família Carabelli lá na Argentina, Buenos Aires, isso mesmo. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra receber todas as notificações de todos os vídeos que a gente posta por aqui e lá no Instagram, arroba carabelizando, vem se juntar a nossa família, vamos trocar uma ideia, vamos trocar figurinhas e ficar aí por dentro de outras dicas que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença incrível na sua vida. Isso mesmo, agora sim, vamos lá. Gente, é o seguinte, todo ano a gente se junta, quando eu falo a gente, a família, né? A gente se junta e tenta viajar com o máximo de pessoas possíveis, seja com pontos, seja sem pontos, mas a gente se junta e viaja. Nós fomos para a Argentina e eu queria dividir com você, sei lá, talvez de repente você tenha aí um sonho de viajar para fora do país e dentre outros roteiros aí para o exterior, a Argentina é um roteiro que você consegue sair do Brasil, desfrutar de um lugar belíssimo e de uma arquitetura incrível, mas por um preço muito menor do que, por exemplo, se você optar para ir para os Estados Unidos, né? Então, o primeiro ponto aí, bem relevante para a gente poder considerar a ida para a Argentina é o valor dessa viagem em comparação a outros destinos internacionais. O segundo ponto, gente, são as horas de voo. É muito mais perto você ir para a Argentina do que, como exemplo, a gente já tomou aí os Estados Unidos, né? Para quem não gosta muito de voo, quem não se sente muito à vontade ou, sem dúvida, não é muito confortável, né? Você ficar aí por horas e horas lá na poltrona do avião aguardando chegar ao seu destino. Então, quando esse destino é mais perto, ou seja, o teu caminho até esse local é mais curto. Então, outro ponto aí, bem relevante, são horas de voo. Principalmente quando nesse voo você vai levar criança ou idoso, enfim. Então, menos horas de voo é bem mais legal. Terceiro ponto aí, bem relevante também, importante, é a questão de locomoção, tá? Lá na Argentina você consegue fazer muitos passeios a pé, caminhando mesmo, ou usando o metrô, usando o ônibus, diferente de outros locais, né? Fora locais internacionais que você precisa alugar carro, na Argentina não é necessário. Você precisa ter só um pouquinho de cuidado aí na hora de você tomar táxi para não ser enganado na questão das cédulas. Eu não sei se você já ouviu falar, mas na Argentina a gente tem esse problema, né? De você dar uma nota e na hora do troco o taxista te passar notas falsas. Então, você precisa aí ter cuidado. Sendo assim, como a gente não é um expert em notas estrangeiras, eu indico você a usar ou o metrô ou o ônibus. Por quê? Porque lá você compra um cartãozinho, tipo aqui o teu venho, o teu passe rápido, não sei como é que se chama aí na sua cidade, mas é um cartão de crédito, você põe crédito e daí você consegue pegar metrô, pegar ônibus sem problema e sem ter que manejar o dinheiro, né? Já que o crédito já vai estar no cartão. Então, uma boa dica é usar ônibus e metrô e mais seguro, né? Quanto a essa questão aí de cédulas falsas. Bom, a questão dos passeios, você consegue, se você fizer um roteiro dos seus passeios, você consegue fazer vários deles caminhando, apreciando a vista e conhecendo aí com mais propriedade mesmo, com mais profundidade. Cada local da Argentina, que sem dúvida a gente rende uma foto incrível, porque cada praça é um monumento, é um teatro, é uma casa, enfim, é muita coisa linda, sem dúvida. E as comidas, dá pra comer bem na Argentina? Gente, dá pra comer bem. A gente foi numa noite do tango, lá e foi muito agradável, tem todo um teatro, tem uma dança, uma coisa muito rica culturalmente, né? Tem o chouriço argentino, que estava, assim, muito gostoso, é uma carne imensa, né? Eles não trabalham como a gente aqui, que quando a gente vai no restaurante é carne, arroz, feijão, né? Toda essa guarnição, eles oferecem o chouriço e batata, e daí se você quiser mais alguma coisa extra, você tem que pedir extra, não tá dentro do oferecido. Mas o chouriço, sim, muito gostoso, mas o que mais me apaixonou, o que mais me chamou a atenção foi a pizza. Gente, nós fomos numa pizzaria lá. Que coisa incrível, eu nunca comi uma pizza tão saborosa, que molho, que... Que... Nossa, que sabor! Olha, indescritível, só sei dizer que estava maravilhosa. Então, dá sim pra você comer bem na Argentina, gastando pouco. Tem locais lá que não são muito legais, não são muito limpos, então observa aí, tá? Pra poder comer bem e pagar pouco, tá? Que é o que a gente quer. Uma coisa que, bom, não me agradou muito, gente, é a questão de protesto, né? A Argentina é um país onde existem muitos protestos. Então, vira e mexe, você tá na rua e quando você avista, assim, de longe, vem a maior galera fazendo, protestando sobre algum ponto aí em discordância com o país. Então, basicamente é isso. Mas o pessoal é... A gente teve contato com alguns argentinos, uns não foram muito receptivos, mas os outros sim, então a gente foca nos que foram, né? Mas, sem dúvida, se você tá aí planejando viajar em 2021, coloque sim, considere sim aí nas suas opções a Argentina, porque é um lugar lindo, é um lugar muito gostoso, de um clima muito agradável, relativamente limpo, né? A gente ficou no centro de Buenos Aires e a gente pôde aproveitar muitas coisas. Casa Rosada, a gente foi de norte a sul, se bem quase que caminhando, foi muito gostoso, foi muito aproveitoso. E eu tô mostrando aí pra vocês nas fotinhas que estão rolando aí. E, nossa, foi incrível. Então, considere sim, vale super a pena conhecer a Argentina e... se embora. Então, gente, basicamente é isso que eu queria dividir com vocês. Bem rapidinho, eu sei que agora a gente não tá podendo viajar, mas a gente já consegue planejar as viagens de 2021, afinal de contas, a vacina já tá aí às portas. Então, considere o roteiro Argentina, que sem dúvida você não vai se arrepender, tá bom? Um beijo bem grande no coração de vocês, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!